Chegou aquele momento no final do ano que você fala, meu Deus do céu, eu tenho um jantar hoje, amigo secreto quinta-feira, ver minha família na sexta, sábado almoço com os amigos, eu falo, meu Deus do céu, quanto look eu não adianto que eu tenho que ir. Calma, pessoal, mas estou aqui para te ajudar nos looks das festas de final de ano. Então eu fiz a divisão de campo, praia e cidade. Mas só para você se inspirar, como você pode ver, por exemplo, a pantacurta nos três. O que você pode diferenciar? O top e o sapato, mas para a sua inspiração. Os calçados são um ponto principal, tá, dessa minha inspiração. Por quê? Porque eu pensei no conforto e eu quero que vocês passam essa noite curtindo a doidado. Um toque super legal de se ter no final de ano são os tecidos. Então assim, normalmente você está de malha, jeans, alguns tecidos mais simples. No final de ano, vai para os um pouquinho mais sofisticados. Renda, tule, cetim, seda. Você pode dar esse toque a mais e usar dois tecidos bacanas no mesmo look. Linho, brilhos, ou misturar um desses tecidos bacanas com outra peça um pouquinho mais casual. A renda é um perfeito aliado para a praia, seja nos shortinhos ou em detalhes, como nesse macaquinho que ficou charme. O fluido é a cara da praia. Você tem que pensar nisso, coisas, peças fluídas. Então pantacur, saia, longa, midi, curto, o que seja. E lógico, a estampa. Tanto floral quanto estampas mais com essa cara fresca, pode vir no conjuntinho, no macacão, no vestido. E o toque de final de ano é você usar essas estampas em um tecido um pouco mais sofisticado, como cetim, organza, aquelas coisinhas que a gente já falou no começo do vídeo. Para a cidade, a gente pensa em tecidos um pouco mais estruturados, vai para fazer essa diferença. O macacão e o vestido longo são perfeitos. A cara da alfaiataria e você usar uma peça sólida, que é de uma cor só, fica incrível. Já se você quer ir para a estampa, fica super bacana com uma peça de alfaiataria do outro lado. Uma pantacur, uns shortinhos, esses shorts com a marração no alto que está com tudo no verão e fica um charme. E sem dúvida aqui você pode jogar uma cor também, que nem esse amarelão, para dar vida no seu look. Outra coisa legal da cidade é você arriscar em alguns tecidos que você não vai usar em outros lugares, como esse vestido de camurça, que fica super bacana e charmoso, bem minimalista, que é um pouquinho a cara de você poder usar aqui na cidade. Bora para o campo, que é onde surgiu, na verdade, essa dúvida que me mandaram? É o seguinte, o interior de São Paulo é onde eu vou passar, então tem um carinho especial. O que você pode pensar? Peças rústicas, só para se dividir, entendeu? Então peças com essa cara de linho, sarja, caramelo, verde musgo, traz essa cara mais de campo e de conforto também. Então lembre que eu quero que você passe as festas de final de ano naquele conforto maravilhoso. As estampas, é óbvio que você pode abusar, mas o que fica legal? Você misturar com tecidos mais cozy, que a gente fala. Então viscoses, a renda um pouquinho mais grossa, tricôs, mesmo a regata, por exemplo. Ali você está vendo só uma regata de tricô? Fica um charme confortável, um pouquinho mais a cara do campo. E lógico que para o ano novo é o branco. E aí se joga no branco, joga com textura com metalizado, que fica super bacana. A textura, ela pode tanto ser uma renda, uma transparência, um tricô e até uma calça jeans. Olha esse look que charme que ficou, dependendo de onde você estiver. E se você for um pouco mais mineralista como o Joe, volta para as afaiatarias. Então um macacão, um macaquinho, uma pantacura, até um vestido evazê, fica super charmoso, jogando com uma sandália metalizada, uma sandália bege. Os fluidos são a cara do campo e fica super charmoso, tanto na praia quanto no campo, e confortável para você usar aonde você for passar. Lembre dos tecidos que eu falei no começo para poder dar um charme, um toque extra no seu look. Agora eu quero saber qual é o look que você vai usar, ou usou, ou já tinha pensado e já falou, caramba, eu vi aí também, é normal! Conta aqui embaixo que eu quero saber! Um grande beijo! Não esquece de se inscrever e fiquem com Deus! Um grande beijo!